O cara vai virar um bom dia Vocês estão convidadas todos os sábados aqui no Calhota Clube E eu já sei que tem muito delas aí Que largou faculdade, largou emprego Só pra ficar sambando junto com a gente aqui A semana inteira ela só quer saber de sambar A semana inteira a Crespinha é uma delas Parou com tudo, trancou faculdade Lá foi o estudo, não quer trabalhar Ela só quer saber de sambar A semana inteira ela só quer saber de sambar A semana inteira ela só quer saber de sambar Parou com tudo, trancou faculdade Lá foi o estudo, não quer trabalhar Ela só quer saber de sambar Já tem amizade com a rapaziada Já vem pra cilindra em qualquer parada Não importa que seja um pacote que era vai lá Vai lá, vai lá E aí, e aí A semana inteira ela só quer saber de sambar A semana inteira ela só quer saber de sambar Parou com tudo, trancou faculdade, largou o estudo Essa parou, essa parou, ela parou mesmo Segura essa cozinha aí Ela só quer saber de sambar A semana inteira ela só quer saber de sambar A semana inteira ela só quer saber de sambar A semana inteira ela só quer saber de sambar Parou com tudo, trancou faculdade, largou o estudo, não quer trabalhar Ela só quer saber de sambar Mas ela, ela só quer saber de sambar Sambar, sambar Hoje tem paz Hoje tem paz, decepção Ficou pra trás Eu encontrei um grande amor Felicidade 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 enfim chegou Felicidade enfim chegou Encontrei tudo o ar Em sintonia com o mar Nessa viagem de errador O sonho se realizou A gente se fala do olhar É água de chuva no mar A minha primeiro lugar É o que, é o que? É tão bonito É tão bonito o nosso amor A gente tenta se querer Mas até a terra tremer A luz que enganou o meu viver Sando o meu amanhecer O meu coração Hoje tem paz, decepção Ficou pra trás Eu encontrei um grande amor Felicidade enfim chegou E com o brilho tudo o ar Em sintonia com o mar Nessa viagem de esplendor Meus sonhos se realizam A gente se fala do olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar É tão bonito É tão bonito o nosso amor E o carioca vai tremer Todo mundo cantando Juntinho, caloando e batendo na bola É você É você, meu bem Que nem a gente se fala do olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem praça, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito o nosso amor A gente tenta se querer Mas o carioca tremer O som do meu amanhecer É você É você Esse é o Grupo Caruana